É a terceira vez que eu estou fazendo esse vídeo 1. A primeira vez que eu fiz o programa lá do computador não quis gravar 2. Eu não consegui separar os áudios do vídeo Porque ficou tudo junto E agora é o terceiro, vamos ver o que vai me atrapalhar ali assim, não é mesmo? Vamos hoje reagir, reagir não, na verdade eu estou vendo com você A mesma coisa de reagir Hoje vamos ver os vídeos mais assustadores, né? Os shorts mais assustadores aqui do YouTube E mano, eu não sei nem pra que eu estou fazendo isso Porque eu tenho muito medo, eu morro de pânico Inclusive, pra quem é meu amigo, sabe que eu morro de medo Porque a gente já foi, tipo assim, quando a gente vai ver filme de terror Mano, eu assusto em qualquer coisa Tipo assim, na transição de cena, pá, eu vou lá e assusto Inclusive, mano, tem um vídeo muito legal aqui no canal Que é o vídeo que eu mais passei medo na história, na história do meu canal Que foi quando a gente foi em um cemitério, mano Um cemitério meio abandonado Não sei se estava abandonado, porque tinha umas velas lá dentro Estava bem estranho A gente foi em um cemitério, velho Eu nunca senti tanto medo da minha vida O barulho do vento, assim, mano, foi bizarro Inclusive, eu vou tentar deixar esse vídeo aqui pra vocês assistirem No final desse, então assiste isso aqui E vai pro próximo E pra você não perder os próximos vídeos Porque tem vídeo aqui novo, todo dia no canal Ativa a notificação e se inscreve aqui no canal Demorou pra gente chegar a 4 milhões de inscritos E deixa o seu like que assim me mostra que vocês estão gostando Mano, eu tô com muito medo, muito medo mesmo Eu não sei nem pra que eu estou fazendo isso Eu só estou fazendo porque eu vi comentários nos outros vídeos Eu reagi a vídeos assustadores Então eu achei os shorts aqui do YouTube Que é a mesma coisa do TikTok, de Reels É a mesma coisa, mano Só que é do YouTube, entendeu? Então, e eu quero que vocês comentem Qual vocês têm mais medo, mano Eu acabei de ver que eu não comecei a gravar o microfone Tá vendo? Esse foi o problema de agora Vocês perceberam que agora o áudio mudou, né? Porque eu esqueci de ligar o microfone Tá vendo? Tá dando tudo errado Mas enfim, não tem problema A gente tá aqui agora Vocês estão agora aqui dentro do meu computador Então, bora lá, velho Esse aqui parece que é uma galera que tava dentro de um quarto Olhando um porão Ai, caraca O que mais me assustou são essas musiquinhas, velho Eu nunca posso colocar porque dá copyright Espero que isso nunca aconteça com ninguém Ai, que susto É só a cara do mano Ai, pra só a sombra Ah Oh Oh, oh, oh Quem enganar? Quem enganar eu, mano Quem enganar eu? Mó fake, eu acho Posso te mostrar um vídeo assustador? Pode Posso te mostrar um vídeo assustador? Esse vídeo é do Japão E basicamente é uma mulher brincando com a filha em um parquinho A filha, de repente, diz pra mãe dela Que quer brincar com a amiga dela que tá no balanço Mas não tem nada lá Ah, para Então a mãe disse que quer conhecer essa amiga Se o meu filho fala isso Eu, na hora É que É, é Vambora Responde Ela tá logo atrás de você Ah, mano Eu começo a arrepiar só de ver isso aqui Meu Deus do céu Mas a criança não falou nada Não, não, não tem som Ah, filha da mãe Ah, mano Pra quê? A mesma menina Pra quê? Quem que é? Júlia Casas Pra quê? Tá E como é que vira a gravação? Mas como é que viram a gravação do cara roubou a câmera? Tá vendo? Assim que a gente pega Pega no pulo, entendeu? Fotos assustadoras que vão te causar arrepios Credo, mano Houve um barulho aqui Querendo? Deus me livre Ah, meu Deus do céu Coisas assustadoras achadas em fotos Não tô vendo nada Ah, esse deve ser só um... Sei lá Por que tirar foto dele no lugar assim? Por que? Cadê o Slender? Olha aqui que bizarro Sai fora Olha ali para os sapatos dele Ah, que porcaria Ah, mano Ah, mano Dá uns arrepios assim Sabe quando eu vejo essas coisas, mano? Ah, pelo amor de Deus, cara Avalanche atinge um grupo de assustadores Caraca Ah, mas dá tempo de fugir, né? Os caras ficam olhando também Os caras ficam olhando Meu, se eu visse a nuvenzinha lá em cima Eu já tinha metido o pé já Lendas urbanas Ah, mano Você acredita em lenda urbana? Coisas estranhas encontradas por youtubers Eles começam entrando pela entrada principal E conforme eles vão andando A temperatura começa a cair A ponto deles verem a própria respiração De repente, bem no final de uma passagem bem estreita Eles se deparam com uma criança chorando e assustada Que não parece falar inglês Ela se perdeu lá dentro E felizmente eles a levam de volta Para se encontrar com os pais dela Uma foto de essas assustadoras Eu vou te casar Credo, mano Cadê? Pera, cadê? Cadê? É quem? Vamos lá, mano Tem esse aqui, ó This is really scary Ai, caraca, velho Eu não sei pra que que eu vejo isso Uma placa não é do nada Ah, o burro desce Uma estrada dessa Chovendo o cara desce Pra ver a placa Tá pedindo também, né? Have you seen him? Você viu ele? Aham? Outra placa Mas quem tá procurando o fantasma? Por que que esse cara tá aí? Credo, mano Coisas assustadoras achadas debaixo d'água Drowning Girls Credo, mano Live Pleasant Mano Por que todos esses vídeos Começam com alguém assim? Ah, mano Sério, eu me arrepito Tudo só te ver Também porque tá frio, né? Ah, mano Ah, velho Vamos lá Coisas escondidas em fotos Você consegue ver? Ah, cabeça de um boné Aquele que a gente viu Rapaziada, mas é o seguinte, velho Eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui E ainda tem muito mais coisas pra gente ver Então se vocês quiserem Uma continuação Comenta aqui embaixo Fechou? E volta aqui amanhã também Que tem vídeo novo todo dia Se inscreve aí pra não perder nenhum Muita coisa legal E eu tô gravando tudo o que você espera Então se vocês tiverem ideias aí também Comenta aqui embaixo Do que a gente pode ver junto Fechou? E não esquece de deixar o seu like também Me ajuda muito E até o próximo vídeo Valeu E tchau